Recebe, Senhor, as minhas mãos, os meus gritos, meu santo sofrimento, o meu medo, meu adeus, a minha paz, aceita a minha humanidade, transformo o meu egoísmo em amor, a minha alegria é o meu coração, a minha oferta é ter o que. E comeu a tua paz, a tua paz, a tua paz.